Fala, nação rubro-negra, chegando aqui com mais um vídeo no canal, trazendo pra você as últimas notícias e as últimas informações do nosso Mengão. Eu quero começar o vídeo perguntando se você se recorda da conquista do Hexa Campeonato em 2009. Por que eu tô perguntando isso pra você, rubro-negro? Porque no próximo dia 6 de dezembro, o Flamengo vai completar 15 anos do Hexa. E após 15 anos, o nosso querido imperador admitiu que mentiu. Naquela época, o jogador nos jogos finais, nos últimos jogos, aliás no penúltimo jogo, ele acabou se acidentando, queimando o calcanhar e acabou desfalcando o Flamengo contra o Corinthians. Aquele jogo decisivo, e o Flamengo acabou vencendo a partida contra o Corinthians, o que garantiu, na última rodada, após a conquista de três pontos, a conquista do título. E naquele período, o imperador havia dito que queimou o calcanhar, um refletor do jardim, na lâmpada do jardim, acabou queimando o calcanhar, e desfalcou o Flamengo naquela partida. Inclusive, no último jogo da rodada contra o Grêmio, ele não estava 100% por causa dessa queimadura no calcanhar. E após 15 anos, o imperador resolve admitir que mentiu. O que todos já sabiam. Ele disse que queimou o calcanhar na moto, no cano de descarga da moto. E ele veio, após 15 anos, admitir que mentiu para todo mundo. Agora, o imperador, com todo respeito, respeito máximo, você marcou a história do Flamengo, você já está na história, é ídolo máximo no Flamengo. Agora, você admitiu que todo mundo já sabia, né, imperador? Você acha que você conseguiu enganar a nação? A torcida toda sabia que você havia queimado o calcanhar no cano de descarga da moto. Então, agora, depois de 15 anos, você vem com essa história? Pelo amor de Deus, imperador. Mas respeito máximo, imperador. Mas a gente já sabia desse fato, desse ocorrido. Olha como passa rápido, hein? 15 anos da conquista do Hexa Campeonato pelo Mengão. Vou falar agora outro assunto, outra informação. A seleção brasileira venceu de virada a seleção do Chile, na noite de ontem, por 2x1, com gols do Igor Jesus e do Luiz Henrique, ambos do Botafogo. Gerson, o Coringa rubro-negro, ele entrou no início do segundo tempo e o zagueiro Fabrício Bruno não saiu do banco de reservas. O técnico Dorival Júnior optou por não utilizar o zagueiro xerife do Mengão. Agora, Fabrício Bruno está no banco do Flamengo e também banco na seleção. Acredito que na próxima partida o Fabrício Bruno deva entrar em campo, deva ser utilizado pelo Dorival Júnior, mas no Flamengo não tem jeito, né? Ele está ficando no banco porque o Léo Ortiz, de fato, tem jogado muita bola e não tem como o jogador não ser titular nesse time do Flamengo. Agora, o preocupante é essa minutagem do Gerson Coringa porque isso pode comprometer nos jogos decisivos do Flamengo contra o Fluminense, o clássico do dia 17, e o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no próximo dia 20. Então, quanto menos o Gerson atuar, para a gente é melhor. Ele vai estar mais inteiro para esses jogos decisivos na temporada do Mengão. Agora eu vou te falar uma coisa. Que futebolzinho mequetrefe da seleção brasileira, hein? Que futebolzinho pobre. O Brasil não está jogando nada. Eu me recordo que quando a gente assistia os jogos da seleção brasileira, pelo menos na minha adolescência particularmente, eu já sentava para assistir o jogo já imaginando que seria uma goleada, que o Flamengo ia golear, perdão, que a seleção brasileira ia golear, que era no mínimo 4 a 0, mas hoje em dia a seleção tem ido de mal a pior, isso não acontece mais, as vitórias quando vem, quando vem de 1 a 0, 2 a 1, aquele resultado chorado, aquele futebol, sabe, amarrado, aquele futebol sem criatividade, infelizmente essa é a seleção brasileira, mas eu não estou aqui para falar da seleção brasileira, só mencionei essa virada da seleção brasileira, porque estamos de olho nos jogadores do Mengão, que foram convocados pelo técnico Dorival Júnior, e hoje o Uruguai entra em campo, vamos ficar de olho porque tem a Rascaeta, tem o De La Cruz e o Varela, quanto menos esses jogadores jogarem, para o Mengão é melhor, eu penso no Flamengo, não estou preocupado com a seleção brasileira, nem tampouco com a seleção uruguaia, eu quero que eles voltem, retornem para o Flamengo inteiro, na sua condição, na sua melhor condição, pode-se assim dizer, para atuarem pelo Mengão, esse é o nosso pensamento, esse é o nosso objetivo, com relação aos jogadores, que foram convocados para a seleção, tanto do Brasil, quanto do Uruguai, e agora falando sobre os jogadores lesionados do Mengão, porque o técnico Felipe Luiz, ele tem dado continuidade aos treinamentos e preparação para o próximo confronto do Flamengo, contra o Fluminense, o Fla-Flu, no próximo dia 17, então o técnico Felipe Luiz, tem treinado os jogadores que não foram convocados, e aqueles que não estão lesionados, obviamente, e a informação que chega do GE, a jornalista Letícia Marques, trouxe a informação de que Pedro e Vinha, dão novos passos em tratamento no Flamengo de olho, visando a temporada de 2025, o atacante, ele faz atividade na piscina, e o lateral, ele dá os primeiros passos na academia, Pedro reconstruiu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e apenas há 10 dias, retornou as atividades no ninho do Urubu, Vinha teve uma lesão parecida, ainda mais a gravidade do problema é maior, porque além de atingir o ligamento cruzado anterior, o menisco do joelho direito ficou comprometido, e houve também uma fratura na tíbia, então a informação que chega é que esses dois jogadores, importantíssimos para o Flamengo, principalmente o Pedro, eles estão avançando na sua recuperação, para retornarem aos gramados na próxima temporada, há 10 dias o Pedro retornou, e já está fazendo lá algumas atividades na fisioterapia do clube, e assim é muito importante esse retorno do Pedro, para que ele venha ter aquele contato ali próximo ao Felipe Luiz, e consiga já trocar algumas figurinhas com o técnico, até porque o jogador Vinha fazendo seus treinamentos leves na sua casa, e há 10 dias ele retornou ao ninho do Urubu, e já está em preparação, recuperação para a próxima temporada, o Uruguaio Vinha também está se recuperando, já deu os primeiros passos ali no CT, é muito importante esse processo de recuperação desses jogadores, que serão importantíssimos para a próxima temporada, vamos torcer, vamos orar, pedir para o Papai do Céu proteger esses jogadores, porque 2024 está se encerrando, mas foi uma temporada marcada por muitas lesões, isso é péssimo, isso é ruim, isso comprometeu muito a temporada do Flamengo, essas foram as principais informações, eu fico por aqui, e volto a qualquer momento, trazendo mais notícias, e mais informações do clube mais querido, e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, por favor não saia do vídeo sem se inscrever, sem deixar o seu like, é muito importante, ativa também o sininho das notificações, para todas as vezes que nós publicarmos um vídeo, você vem estar sendo notificado, porque aqui você fica muito bem informado, um forte abraço, e saudações rubro-negras.